Que tal preparar uma maquiagem super bonita para você torcer linda para o Brasil nas Olimpíadas? Essa maquiagem eu usei uma paleta com tons de azul, essa maquiagem ficou super bonita, super vibrante E você também pode aproveitar para outra ocasião Quer aprender como eu preparei? Então agora continue assistindo esse vídeo Primeiro eu vou pegar um jumbo, eu peguei esse jumbo da Mary Kay E apliquei por toda a pálpebra móvel, pode ser qualquer jumbo que você tiver em casa Depois de aplicar eu dei uma esfumada para dar uma dissolvida em todo esse jumbo Peguei uma sombra branquinha dessa paleta da Lorac e apliquei abaixo da sobrancelha para iluminar o olhar Agora eu peguei essa sombra meio café com leite, meio creme E marquei o côncavo com movimentos de vai e vem e de bolinha para dar um ar de profundidade Peguei agora essa sombra preta da paleta com esse pincel fofinho de esfumar E esfumei ali o cantinho externo Primeiro eu faço um risquinho assim, eu nem acelerei o vídeo não Para vocês verem como eu fiz o passo a passo para a maquiagem sair igual Depois que eu fiz esse risco eu fui fazendo movimentos de bolinha, esfumando e subindo um pouco Essa sombra para o côncavo E vocês podem notar que a medida que eu vou subindo a sombra Ela vai ficando mais suave, ela não fica tão escura E também eu tiro um pouco a pressão do pincel para ela ficar aí suavizando E faço esse tipo um C nesse cantinho Agora eu peguei essa sombra outra vez Essa creme para dar uma esfumada, para ajudar a esfumar aquela sombra preta Para dissolver tudo isso E eu faço o mesmo movimento de bolinha, de vai e vem Só que dessa vez eu arrastei o pincel até quase o finalzinho do olho Para fazer aquele arco do globo ocular Agora eu peguei uma outra sombra Que é essa sombra Rockstar da paleta Que ela é muito bonita E apliquei por toda a pálpebra móvel Em cima daquele jumbo que a gente havia aplicado antes Depois desse passo eu venho com um lápis, com um pincel fofinho de esfumar E vou esfumar ali só em cima a transição Ali entre o côncavo e essa sombra azul Para poder suavizar e tirar a marcação de sombra Agora eu venho com um lápis preto Eu aplico ele na linha d'água Eu contorno todo o olhar com ele Eu apliquei também em cima e embaixo Só para dar um acabamento E em seguida eu venho com um pincelzinho assim de detalhe E esfumo esse lápis com aquela sombra azul Que a gente havia aplicado na pálpebra Eu peguei esse pigmento da Toque de Natureza Que ele é muito lindo Ele é um tom meio de lilás E apliquei com esse pincelzinho de silicone Da quem disse Berenice Por cima da sombra azul Para dar um glamour Uma coisa brilhante Ficar meio, sei lá, ficar mais brilhoso Brilhoso E o resultado final é esse Eu finalizei também com cílios postiços Com máscara de cílios em cima e embaixo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo tutorial Tchau! 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 Tchau!